Mãe, eu tirei 10 na prova! Ai, que bom, filha! Isso quer dizer que você estudou bastante. É, estudei muito. Mãe, eu tirei zero. Filha, você está tendo dificuldade nessa matéria? Sim, muito. Peça ajuda para sua irmã, ou peça ajuda para mim, não tem que ter vergonha. Tá bom, eu vou pedir da próxima atenção. Qualquer coisa você, quando a professora ensina a matéria, se você não quiser estar como uma doutora, levante a mão. Tá, vou levantar. Mãe, eu tirei 10 na prova! Ai, que legal, filha! Mãe, eu tirei zero. Como assim? Você só estuda? Você não faz nada além de estudar? Como assim? Eu estou com dificuldade na matéria. Mas a professora está lá para ensinar, ela pode te ajudar, tua irmã está aqui, eu também estou com a matéria. É, eu fui bem. Sabe como é? O videogame é muito melhor do que estudar. Ah, é assim, então? Eu vou tirar o videogame de você, do celular, da internet e tudo, para você aprender a estudar. Não! Enquanto você não tirar notas boas, você já vai mais ficar na internet, nem mexer no computador, nem no videogame, nem no celular, nem nada. Então eu vou estudar. É, que bom, é o mínimo que se espera. Filhas, alguém pode me explicar por que a diretora me chamou na escala hoje? Foi ela, não fui eu? É que sabe, né? O colega queria brincar de pego a pego. E eu não queria brincar de pego a pego. Eu queria brincar de esconde-esconde. E ele ficou insistindo, insistindo. Aí eu fiquei com raiva e dei três tapas na cabeça dele. E a diretora viu. Mas, Fêbia, você não pode fazer isso. Isso é errado. Daí você vai ser expulsa. Mas se eu for expulsa, aí eu fico menos tempo na escola. Eu não vou ir para a escola e vou ficar em casa me divertindo. Mas se você for expulsa, você está de castigo. Tá bom, eu não faço mais isso mesmo. Tá, que bom. Pode me explicar por que a diretora me chamou na escola. Eu não fiz nada. Filha? Sim? O que você fez? Ai, que a gente estava fazendo prova. E meu colega me pediu cola. E eu? Ele ficou insistindo daí. Eu botei nele cinco vezes. Mas, Fêbia, você não pode fazer isso. Se isso repetir de novo, você pode ser expulsa. E se você for expulsa, eu vou tomar medidas drásticas. Jogo legal. Eu estou ganhando. Filha, você não tinha mandado vocês arrumarem o corte. Ai, mas o jogo. Não, não, menina, não. Vocês têm que arrumar o quarto e depois vocês jogam. Hum, acabou. Esse jogo é muito legal. É muito bom. Filhas, eu não tinha mandado vocês arrumarem o quarto? Ai, você está jogando. Faz meia hora que eu mandei vocês arrumarem o quarto. Passa o celular e você tem cinco minutos para arrumar o quarto. Cinco minutos para arrumar o quarto. Não. Agora. É muito bom. Tchau. Tchau.